Depois de alcançar o BM-48, tem alguma meta maior pra alcançar? O BM-48, acabei de falar pra vocês, galera, é do bronze ao mestre em 48 horas. Sim, galera, o que acontece? O BM-48, ele é só um ponto inicial pra gente começar, entendeu? Então, assim, pra quem, principalmente pra quem nunca pegou mestre, entendeu? A gente não pode querer que, colocar uma meta muito ousada, entendeu, de começo, porque senão, às vezes, a pessoa desanima ou acha que, tipo assim, é bom demais pra ser verdade e que ela não vai conseguir. Então, eu traço essa estratégia de pegar o mestre, mesmo que seja do bronze ao mestre, em apenas 48 horas, entendeu? E o próximo passo, pra quem consegue pegar em 48 horas, é tentar diminuir esse tempo de alcançar o mestre, entendeu? Então, o primeiro passo é tentar pegar o mestre em menos de 48 horas. O segundo passo é tentar diminuir esse ponto. À medida que a gente for diminuindo esse ponto, também, da questão do tempo, por exemplo, você pode colocar um nome diferente também, bem específico pra você. Se você tava num ouro, por exemplo, igual na temporada passada, eu saí do ouro até o mestre em 21 horas. Então, eu posso colocar OM21, que, tipo assim, estabelece aonde você está, entendeu? Você saiu do ouro, né, O, aí o M de mestre, você saiu do ouro ao mestre em 20 horas. Então, você pode falar, eu consegui alcançar o OM21, tipo, OM21, por exemplo, em 21 horas, entendeu? Então, tipo assim, esse tipo de coisa que vocês conseguem alcançar depois de conseguir alcançar o BM48. Além de que, tipo assim, eu acredito que, à medida que vocês forem ficando melhores em conseguir pegar o mestre, esse tempo só vai diminuir, galera. Então, tipo assim, vocês vão poder usar de várias estratégias pra montar os nomes, né, do que vocês estão alcançando, na minha opinião. O que vocês estão alcançando?